Todo dia eu ia te ver, se eu morasse aqui pertinho negar, todo dia eu ia te ver. O grupo Batuta está em festa, são 36 anos de história, além do mais, o centro de compras Lulu está completando 5 anos. Os clientes aproveitam para desfrutar da variedade de promoções. A senhora já é cliente do centro? Muito, toda a vida eu compro aqui. Tudo legal, aqui eu sou bem recebida graças a Deus. Você já é cliente aqui do centro de compras Lulu há quanto tempo? Já faz tempo já, não sei nem dizer, mas faz tempo já, compro aqui bastante tempo já. E detalhe, qual é o diferencial que você vê aqui na questão de atendimento, na questão de preço? É, os preços, na minha opinião os preços são melhores, né? Aqui o cara encontra mais variedade e o preço mais baixo, na minha opinião, né? Dona Lúcia Mar Souza expressa gratidão ao compartilhar o momento de alegria com clientes e amigos. Hoje é gratidão, muita gratidão a Deus, porque isso aqui eu só estou administrando. Eu estou à frente da administração, mas o Todo-Poderoso aqui é o grande arquiteto, ele que é o dono, ele que me comanda, ele que me ilumina, ele que me dá força. As pessoas perguntam, mas como é que a senhora tem força de estar aqui todo dia e tal, porque Deus é a minha força. E o amor que eu sinto por isso aqui, pela minha equipe, pelos meus clientes, é isso que me dá, impulsiona a vir todo dia e eu sou muito feliz. Eu tenho muito prazer em pedir também, pedir a Deus que me dê sempre a graça de os meus netos, que aqui está a minha neta, né? De eles poderem continuar com essa missão, com essa obra, porque é muito triste uma empresa que não tem sucessor. Então, eu com muita gratidão a Deus, eu agradeço pela minha neta, pelo meu filho, pela minha família, porque eles também têm muito amor a isso aqui. E eu tenho certeza que com muito carinho, com muito zelo, eles vão tocar isso aqui em frente quando eu não puder mais. Mas também eu espero que demore muito. Perfeito. Agora a gente já vai conversar com a neta dela. Pra você, qual o sentimento em estar participando desse momento tão especial? Pra mim é muito gratificante. E primeiramente, a gratidão a Deus e agradecer a Deus, porque a história do Grupo Batuta, e comemorando hoje os cinco anos do Centro de Compras Lulu, é uma história que não é porque é do meu avô ou da minha avó que eu admiro, mas porque eu admiro ela como mulher, acima de tudo. E ela é o meu espelho, a minha inspiração. Então, é uma história de perseverança, de coragem e de muita superação, né? Uma empresa tradicional aqui da nossa cidade, que há três décadas é muito tempo. Então, são histórias de, como ela falou, né? A nossa missão é servir, a missão dela é servir. E eu acho que todo mundo que conhece a dona Lucimar sabe.